Infelizmente, um acidente gravíssimo que deixou aí duas pessoas mortas Um acidente de trânsito aqui envolvendo um micro-ônibus e um carro de passeio Na noite desta quinta-feira, aqui na estrada do Tarumã, bem próximo aqui a Cachoeira Alta Na zona centro-oeste de Manaus Aí você vai vendo a movimentação da polícia aqui no local, populares, agentes de trânsito E também corpo de bombeiros aqui no local, trabalhando aqui, isolando a área As informações que a gente teve, que a gente apurou com o motorista que foi uma vítima ilesa até então Só abalado psicologicamente, ele estava vindo na direção, indo ao centro Quando esse casal que estava no Ford Fox, ele rodou na pista E vindo o micro-ônibus, colidiu ele de lateral Deixando uma das vítimas presa na ferragem Ele invadiu a minha mão, foi tão rápido, foi muito rápido Ele invadiu e aconteceu o que aconteceu, né? A colisão aí, ele rodou na minha frente E foi isso Então está muito abalado Quantos anos de profissão? 16 anos 16 anos E nunca tinha acontecido isso comigo Dessa forma, essa situação aí Quando o senhor percebeu, já não deu mais tempo de desviar Não, foi muito rápido Ele veio da curva, entrando com uma velocidade muito alta Não sei se ele chegou batendo na calçada lá Sei que ele rodou na pista e entrou na minha mão Foi muito rápido Foi muito rápido, muito, muito rápido mesmo Eu freiei, cheguei a frear Para diminuir o impacto E não conseguiu evitar As vítimas foram identificadas como Vitor Hugo Cordeiro Veras, 20 anos Bem, os corpos já foram então removidos para o Instituto Médico Legal Para os procedimentos Em seguida será liberado para os familiares E aí as autoridades policiais que vão aí a partir de agora Apurar esta triste situação que ocorreu na noite Desta quinta-feira aqui na estrada do Tarumar Fui Obrigado.